A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus já transformou minhas levas em luz Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Desde que Ele estendeu Sua mão Para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim 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 A CIDADE NO BRASIL